Para você que acompanha o Balanço Geral, o quadro Só Goiás que tem de hoje destaca duas paixões goianas, a música sertaneja e o Rio Araguaia. A cantora Nayara Azevedo escolheu a Praia dos Goianos para gravar seu DVD, seu mais novo DVD. E a Record teve acesso exclusivo aos bastidores do show só para convidados e grandes nomes da música sertaneja. Acompanhe aí. Quem vê o pôr-do-sol brejeiro da pequena Aruanã, as margens do Rio Araguaia, nem imagina que em algumas horas essa paisagem paradisíaca vai se tornar o cenário para o mais novo trabalho da cantora Nayara Azevedo. E pra chutar, pagar a dama que lhe só desfaz, toma aqui uns 50 reais. A porta de entrada, ou melhor, o barco de entrada é o nosso meio de transporte. E pra chegar no local da gravação, só em barcos como esse. E olha só, toda a estrutura foi transportada em barcos assim também. Entre maio e outubro, as águas do Araguaia baixam e revelam as famosas praias do Cerrado. E a Nayara decidiu fazer do ponte, pra quem é da região, seu mais novo palco. Apaixonei, fiquei encantada e decidi eternizar esse momento que é tão especial na minha carreira. Todo grupinho de amiga tem que ter... Nayara é um dos maiores nomes do sertanejo. Com oito milhões de seguidores apenas em uma rede social, seus clipes são a trilha sonora de outras milhões de pessoas na internet. A culpa é do meu ex, que tá doendo tudo o que ele fez comigo. Tudo foi planejado em apenas 25 dias. Quatro caminhões e mais de 150 pessoas trabalharam dia e noite para a gravação do show e para receber os 400 convidados. Pescadora que é, a Nayara diz que escolheu o lugar por causa de um peixe famoso na região. Mas, logo descobrimos que o responsável foi esse peixão aí, que ela pescou em outras águas. Discreto, Bruno não queria aparecer, não. Fisgada por esse amor, Nayara já ganhou até aliança de compromisso. Nunca tinha sido pedido em namoro, assim, né? Fui pedir em namoro, ganhar uma aliança de namoro no meu... com 34 anos. Então, ficou esperança de namoro. Ganhei, ganhei uma. Deixa eu ver, Nayara. Nossa, gente! Então, a gente entendeu que, com calma, nesse primeiro instante, seria a forma ideal. E foi o que a gente fez, foi se conversando, se paquerando, nada. E a gente foi, rolou um beijinho na boca, rolou logo um pedido de namoro que ele gosta. Ele foi na casa dos meus pais, pediu namoro pro meu pai, pra minha mãe. Nossa! Pois é, a cara do meu pai ali, ó. A cara do meu pai. Paranaense, mas com coração goiano, Nayara ama uma pescaria. E até me ensinou alguns truques. Peguei a manha da parada. Junto com a gente, os pais dela, seu Amarildo e Dona Iracy, não escondem o orgulho com a filha famosa. O que isso representa pra você? A felicidade da minha filha representa muito. Deixa eu querer mais felicidade da nossa filha. Quero que ela seja feliz. Feliz e navegando nessa onda, Nayara mergulhou também em um novo projeto, o Araguaia. É muito gostoso você assumir teu... A gente fala controle, a gente não tem controle de nada, quer ter controle de tudo é Deus. Mas assumir as rédeas da sua vida e fazer o que tem vontade. Muitas vezes eu fiz, gravei algumas coisas e fiz algumas coisas que não eram algo que eu curtia tanto. E hoje eu vou fazer, de fato, o que eu sempre tive vontade de fazer. Gravar no meio do Rio Araguaia exigiu o trabalho de um time gigante. A gente precisou de 48 balsas, 48 trajetos pra trazer toda a estrutura de iluminação, as treliças. Foram mais de 60 pessoas envolvidas na parte de estrutura de cenário, iluminação. Foram mais de 48 horas direto pra montagem. Nayara tá terminando o ensaio do show. Vamos aqui falar com ela, vamos ver como é que tá. É isso, então agora a gente afina luz, afina instrumentos. Nosso produtor musical ali mexendo nos tons das músicas, porque quando a gente fez, eu tava cantando num tom e agora já tô em outro, porque eu tô aquecida, né? E é isso. O novo show traz convidados que são peixes grandes da música sertaneja. Como a Roberta Miranda. Qual que é a sensação de cantar em cima de um palco no Rio Araguaia? Eu acho que além de ter a energia, né, da própria natureza, a Nayara, nós somos amigas e quando eu fiz 30 anos de carreira, eu convidei Nayara pra participar do meu DVD. Quando a Nayara me convidou, eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque eu gosto muito, é uma batalhadora, é uma pessoa talentosa. Então nada melhor do que estar aqui. Sem MPB, com roupagem sertaneja. Nayara, vamos juntinhas aqui. Finalmente, chegou o grande momento. Minutos pra você entrar no palco. Cinco minutos. Cinco minutos. Pra começar a gravação do DVD, como é que tá o coração? Palpitando muito. Palpitando muito, muito feliz, muito grato a Deus. Obrigado. Esse pôr do sol, esses passos, as pessoas que a gente ama, um repertório lindo pra vocês. E o resultado dessa pescaria toda vai ser lançado no verão. Quem viu de perto já caiu na rede da Nayara, claro. É uma experiência maravilhosa. A natureza aqui é linda. Você olha pro lado, você vê esse rio maravilhoso. Pôr do sol mais lindo que eu vi na minha vida. E a Nayara é a maior, né? Sem comentários. É a maior cantora do Brasil. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. E a Nayara é a maior, né?